Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês agora uma outra maneira de acertar distorções na imagem. Aqui eu tenho uma imagem que foi originalmente costurada como uma equerretangular, em seguida convertida para faces do cubo e eu peguei então aqui para editar a face que corresponde à visão para baixo, a visão nadir, como a gente diz. Então percebo aqui algumas distorções, uma linha que no mundo real é reta, saiu torta aqui por algum problema, seja ele qual for, não é essa questão agora. Como é que eu acerto essa linha aqui? Tem várias maneiras, vou mostrar uma maneira agora usando uma ferramenta chamada distorção interativa que tem aqui no GIMP, ok? Eu estou aqui no GIMP com essa imagem aberta e vou tentar deixar essa linha aqui, que está nitidamente curva, vou tentar deixar essa linha reta. O que eu vou fazer? Tenho aqui uma camada com a imagem original, na qual já fiz alguns ajustes aqui, tá? Vou apagar aqui porque não acho melhor para esse vídeo fazer o seguinte, vou copiar a camada atual para manter uma cópia aí, mostrando para vocês aos poucos a diferença do que eu estou fazendo. Além disso, vou criar uma camada transparente, ok, para poder marcar uma linha reta, que vai ser a minha referência. que eu acerto o tamanho aqui, estou apertando a tecla abre colchete aqui, colchete da esquerda para ir diminuindo o tamanho até 5. Estou na minha camada transparente e vou apertar com o meu lápis aqui em cima da linha em um extremo e em cima da linha no outro extremo com o SHIFT apertado. Então vemos aqui que até aqui assim a linha está ok, depois ela sofre uma nítida curvatura, sai do eixo e aí aqui encontra novamente a sua reta original. Como é que eu vou mudar isso? Bom, aí eu vou ativar a camada na qual eu vou trabalhar, vou fazer uma seleção, aqui retangular, aperto o R aqui no teclado, marco uma seleção retangular no trecho que eu quero mexer com folga, não devo marcar só exatamente o trecho que eu vou usar, porque eu quero que o que eu vou fazer tenha uma transição suave para o resto da imagem, não quero que fique aqui em marcas, vou aqui nos filtros, distorções, deformação interativa, até criei um atalho aqui dessa função para mim porque eu costumo usar realmente. Vou maximizar e ele tem vários tipos de deformação, eu costumo usar basicamente esse aqui mesmo, mover. E o que eu mudo basicamente é o raio de deformação, que aqui está em 20, são 20 pixels. Se eu fizer aqui, veja lá a deformação que eu faço, 20 pixels é muito pouco. Então deixa eu botar aqui uns 100 e ver, já está melhorzinho, mas acho que ainda merece mais, hein? Uns 180 talvez? Ah, agora eu consigo fazer mais suave. Mexi aqui para testar, certo? Aí eu mando aqui restaurar, ele volta a imagem original, inclusive melhorando a resolução, porque só nesse momento aqui ele vai refazer a imagem, encaixando os pixels necessários para dar uma boa resolução aqui depois que eu maximizei a tela, a janela, tá? Então eu devo me lembrar a partir de onde eu tenho que mexer na imagem, porque ele não mostra aqui as camadas. E era basicamente a partir daqui desse trecho em diante até aqui assim mais ou menos. Então eu posso agora começar a mexer com muito cuidado aqui, porque eu tenho que clicar aqui e principalmente nesse trecho aqui eu devo arrastar somente em uma direção. Devo tomar cuidado para não fazer abruptamente também, como eu fiz ali nos testes, uma deformação da curva. Devo ir fazendo com cuidado, para um lado e para o outro. Imagine que o que eu estou usando para deformar aqui é um pincel circular, tá? Então se eu quiser deformar um trecho menor dessa linha, basta eu afastar esse círculo dessa linha, que aí ele vai passar a puxar um pedacinho menor. Puxar ou empurrar, certo? E em determinado momento eu posso discernir também que está na hora de mudar o tamanho do meu pincel, né? Aí eu aumento ou diminuo ao meu bel prazer aqui para conseguir fazer as mudanças que eu desejar. naturalmente aqui no meio, não tem muito problema eu arrastar sem ser perpendicular a essa linha. Na hora que eu estiver mexendo nessa linha aqui, aí eu tenho que arrastar perpendicular a essa linha, ou seja, paralela a essa linha, para que essa linha que está boa, não está torta, não venha a se deformar. Então eu vou com paciência ali, mexendo pouquinho em pouquinho, até achar que está razoável. Posso botar uma régua aqui na frente da tela do meu monitor, isso vai ajudar, vai servir. Nesse instante eu estou botando uma aqui, só que isso infelizmente não aparece no vídeo. E aí eu estou verificando que de repente eu levei muito para lá, reta, ou que eu tenho que levar também mais do canto aqui, porque acabou ficando uma curva aqui também. E eu devo evitar, sob pena de deixar marcas na imagem, mexer nos extremos dessa região que eu criei aqui para distorção. Ok. Quando eu achar que está ok, eu vou lá, dou ok e puf. Pronto, está todo embaixo da minha retinha lá. Se eu errar, eu posso dar um CTRL Z e desfazer. CTRL Z, desfez. Aqui ó, editar, desfazer. CTRL Y, vai refazer. E beleza. Vamos lá. Vamos tirar a reta de cima e ver como ficou. Bota a reta em cima e ver como ficou. Reto, ou mais reto do que estava, eu deixei. Se tem outros problemas de textura, alguma coisa assim, aí a gente resolve de outra maneira. Aqui por exemplo, está parecendo ter uma linha um pouco inconsistente, uma emenda, que se você quiser ser perfeccionista, você acerta isso aqui também. Mas já é outra ferramenta, já é outro vídeo. Por enquanto, para efeito aqui da deformação interativa, que era o efeito que eu queria mostrar, está mostrado. Obrigado, um abraço e até a próxima.